Fala aí, menuzada! Beleza? Aqui é o Kima trazendo mais um vídeo para o nosso canal. E ontem, rapaziada, saiu duas notícias, praticamente uma colada em cima da outra. 2020 nem começou e as gigantes já começaram a se degladear, rapaziada. Isso mesmo, Xiaomi e Samsung. Rapaziada, a Xiaomi já divulgou mais informações sobre o seu Mi 10 e o Mi 10 Pro. E a Samsung também não perdeu tempo e também falou sobre o seu S11 e mais algumas coisas sobre. Então fica ligado, rapaziada, que vai ser tudo num único vídeo. Eu vou estar explicando várias coisas sobre esses aparelhos, especificações. Mano, um pouco de tudo nesse único vídeo. Então fica ligado, se você gostou, se você quer saber mais, deixa o like que isso dá trabalho. Se inscreva no canal, não custa nada, não é todo dia que eu faço conteúdo. Então, se você puder dar aquela moral de cria para mim, eu vou estar muito agradecido você deixando aquele like, se inscrevendo e ativando o sino, marcando tudo, beleza? Então, antes de mais nada, vamos rodar a vinheta e vamos que vamos, rapaziada. Bom, rapaziada, a Samsung hoje mais cedo soltou suas primeiras notícias sobre o S11. E uma delas é a data de lançamento do aparelho, que a empresa sul-coreana já anunciou a data que o lançamento do S11 está previsto para acontecer no dia 11 de fevereiro, acredite. E rola também um rumor nos bastidores da Samsung e o próprio S11 pode se tornar o S20. Não é uma notícia confirmada, mas, rapaziada, tem que ficar ligado aí, porque se de repente a empresa lançar o S11, pode ser que eles faltem com o S11, S20 ou S20 de uma vez. Não sei, rapaziada. Eu sei que o rumor, está rolando um rumor sobre isso. Eu acho que não é viável, porque se já vem na linha S10, porque não custa nada lançar S11 normal para se colocar S20, eu acho que isso confundiria a cabeça do cliente, tá ligado? Na hora de comprar o smartphone, pelo menos é o que eu acho, beleza? E em questão da configuração, rapaziada, eu vou estar explicando no decorrer do vídeo. Por quê? Já acontece. No mesmo dia, a Xiaomi também fez o seu anúncio de data de lançamento e não só isso, como também soltou algumas configurações do seu Mi 10 e o Mi 10 Pro. Também eu vou estar explicando. Só que o engraçado de tudo isso é porque eu estou fazendo esse vídeo conjunto, porque justamente a data de lançamento da Xiaomi está prevista para dia 11 de fevereiro ou talvez antes disso. A Xiaomi quer tentar ser a primeira empresa a trazer o processador Snapdragon 865, o maior topo de linha com o 5G já integrado no aparelho, que é algo revolucionário até mesmo para nós games que usamos, queremos ter um aparelho desse porte com uma tecnologia, né, mano? Absurda. Porque para a gente que joga, isso é excelente, rapaziada. Porque eu penso assim, aqui o canal é focado na galera gamer. Não tem blogueirinha de plantão, não, rapaziada. É claro que a gente fala sobre... Mas aqui o foco é a galera gamer. Swap? Beleza, beleza. Rapaziada, agora voltando para a Samsung. O S11, rapaziada, está vindo com uma configuração. Eles não soltaram todas as informações, mas soltaram algumas. E eu vou estar dando uma lida aqui, beleza? Eu estou com a minha colinha em mãos aqui e agora eu vou estar explicando. Vamos lá. Processador Snapdragon 865 ou Exynos 990, dependendo da região. Bom, agora eu vou fazer uma pequena observação sobre... Fazer esse negócio de vir um processador da própria Samsung, eu acho ruim. Porque toda vez que esse aparelho, um aparelho da Samsung é lançado, um topo de linha, na maioria das vezes, 90% dos aparelhos vêm com processador Exynos para o Brasil. E para nós gamers, que é um aparelho que rode jogos perfeitamente bem, é algo que se torna duvidoso na hora de até mesmo a gente poder produzir um vídeo desse porte. Eu, infelizmente, ainda não tenho nenhum tipo de patrocínio, mas se um dia eu tiver, claro que eu puder ter o aparelho em mãos para poder estar fazendo um teste de forma concreta, mostrando para vocês, ó, gente, roda na moral, não roda. Não. Porque tem muito canal por aí, rapaziada, como eu falei. 60% dos canais só pensam em design e em câmera. E esquece do foco da galera game. A galera game é falada de uma forma muito superficial. Ah, roda direita nesse joguinho, mas não mostra, não mostra nada. E aqui eu quero realmente mostrar tudo. Mostrar realmente toda a configuração do jogo. Ó, o jogo roda na configuração tal. Isso, mostrar para vocês, porque os jogos mais populares, justamente, é os jogos pirâmicos. Que a galera joga, né, mano, como PUBG, Free Fire, Fortnite. Então a galera quer saber se esses jogos rolam perfeitamente bem. Tem o Call of Duty também, tem o Asphalt, tem o PES. Então são jogos bem populares aqui. Então a galera procura, às vezes, no YouTube, conteúdo dessa forma. E muitas das vezes, muitos canais deixam a desejar, porque foca na câmera e no desempenho. Ou seja, blogueirinhos e blogueirinhas de plantão ficam felizes e os games que, se... Tá ligado. Eu, particularmente, queria muito que o processador Snapdragon 865 chegasse em primeira mão no S11 no Brasil. E não o Exynos, né. É isso que eu estou fazendo essa observação para estar explicando para vocês, beleza? Vamos continuar aqui. Bom, eles divulgaram também a tela. Vai ser uma tela de 6.9. Não disseram o tipo da tela. Só disseram só a polegada. A câmera vai ser a 4 ou 5 câmeras, né. E a câmera, uma delas vai ter um sensor de 108 megapixels, né. Mas, justamente, a câmera mais potente do mundo atualmente. E uma bateria de 5.000Ah, que é a única coisa que eles falaram. Não disseram se tem algum tipo de carregamento rápido ou algo do tipo. Mas, por enquanto, foram essas configurações que eles soltaram a respeito do S11. Agora nós vamos falar um pouquinho do Xiaomi. O Mi 10, rapaziada. O garoto V já doou. Já vou no embalo, lendo para vocês tudo o que eu estou falando. Então, rapaziada, por isso que eu já estou fazendo esse vídeo de forma conjunta. Porque, justamente, o Xiaomi também não perdeu tempo. Só foi uma notícia ao mesmo tempo com configurações do seu Mi 10. E eu vou aproveitar e estar falando para vocês, beleza? Então, segue a colinha. O Mi 10 normal, está vindo com o Snapdragon 865 5G. Tela OLED de 6.5, com uma atualização de 90 Hz, né, mano. Uma atualização aí de toque para você ter uma acessibilidade rápida no aparelho, né. 90 Hz. Uma câmera com sensor da Sony, né. IMX 686, com 20 megapixels, mais 12, mais 5. Bateria de 4.500 mAh. E vai ter um triplo carregamento. Ou seja, vai ter um carregamento ultra rápido de 40 watts, mais um carregamento normal de 30 watts. Ou, se você preferir, um carregamento de 10 watts. Então, o carregador é um carregamento mais lento. Ou seja, eu acredito que deve ser três carregadores diferentes. Ele deve suportar 10, 30 ou 40 watts. Dependendo do tipo do carregador que você vai querer comprar. Ou, de repente, você vai escolher na hora de efetuar a compra do aparelho. Eu acredito que deve ser esse tipo de lógica. Agora, vamos para a parte da memória RAM. A memória RAM, eles divulgaram também. Vão ter três tipos de modelo de memória. Vamos lá. Vai ter memória RAM de 8GB mais 128, 8GB mais 256 ou 12GB mais 256 de memória interna. Ou seja, 12GB de memória RAM mais 256 de memória interna. Então, segue esse padrão aí. Beleza? Agora, nós vamos falar um pouquinho do Mi 10 versão Pro. Bom, o aparelho também não muda muito em relação ao processador. Vocês não traem um 8GB assim também, 5G. A tela, eles não divulgaram nenhum tipo de informação a respeito da tela. Então, a gente não sabe qual vai ser a polegada, que tipo de tela que vai ser. Então, pouca informação sobre a versão Pro na questão da tela. Bom, a câmera principal dele vai ser uma câmera de 108 megapixels com um sensor ultrawide de mais 48 megapixels, mais 12, mais 8. O conjunto faz uma pontuação superior a 125 pontos no ranking do DXOMER. Né, mano? Que é um... Deve ser uma parada de ranking lá em relação aos aparelhos da China. Bateria também de 4.500 mAh, com os três tipos de carregamento também. A memória RAM, já dele, vai ser uma única memória RAM de 12 GB. Porém, a memória interna também vai mudar essa questão. A memória interna vai ser entre 128, 256 ou 512 GB. Foi, por enquanto, essas informações que eles soltaram a respeito do aparelho. Porque a Xiaomi está prometendo tentar lançar o aparelho o quanto antes dessa data também. Ou seja, então fica ligado, rapaziada. Se o aparelho sair oficialmente, é claro que eu vou estar trazendo um vídeo com toda a configuração completa do aparelho e tal aqui no canal. E aí, eu vou ver o edito. Claro que provavelmente, rapaziada, podem ficar tranquilos que esses aparelhos topos de linha para jogo, você pode comprar sem medo algum. Por quê? São aparelhos extremamente bons, com uma boa configuração, um bom processamento, mano. E, dependendo da placa gráfica, mano. Então, fica tranquilo. Qualquer jogo roda nesses aparelhos tranquilamente. Ah, só uma observação. A Xiaomi divulgou. Não se sabe se isso é concreto ou não. Mas, a Xiaomi fez uma média de preço aí. Eu vou colocar diretamente convertido para real. O Mi 10, normal, realização própria, vai entre R$2.100 até R$2.700. Não ficou caro o Mi 10, que está com uma configuração extremamente monstra. A configuração básica, eles soltaram propriamente tudo. O que falta aí é a questão de tela, bateria, algumas coisas que eles ainda deixaram muito espaço vago. Mas, eu acho que, com isso, rapaziada, no decorrer dos dias, eles vão com certeza soltar tudo sobre o aparelho da Xiaomi. E, claro, o Samsung também não vai perder o tempo, até porque ela já botou data já prevista para o seu lançamento. E, claro, vai estar trazendo uma parada bem legal aí para todo mundo ao redor do globo. Beleza? Rapaziada, estou finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Isso deu trabalho. Deixa o like para fortalecer. Se inscreva no canal. Ative o sino. E, claro, fique com o último vídeo. Muito obrigado a todos. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.